Seja muito bem-vindo ao nosso curso de V-Ray 3.4 para apresentações de projetos aqui dentro do SketchUp. Meu nome é Diego Cariello e serei seu professor ao longo do nosso curso. Nele você aprenderá sobre as principais técnicas de renderização, modelagem de estruturas, mapeamento de materiais, técnicas de iluminação, tudo de maneira gratuita. Por isso, clica no link aqui do lado para você poder acessar, se inscrever e fazer a sua matrícula no curso. Beleza? Estou te esperando. Vamos embora. Vamos dominar o V-Ray. Valeu!